Esse é o Capso e nós vamos falar da prisão do Silvinei Vazquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi preso hoje cedo, acusado de ter tentado interferência nas eleições. Vamos entender qual é o assunto aqui, porque mais uma vez me parece Fishing Expedition, mais uma vez tentando levantar alguma coisa onde não tem. O Silvinei Vazquez está sendo acusado porque ele teria feito blitz na eleição no segundo turno e de fato tem, porque tem em todo o segundo turno, existem práticas proibidas no dia da eleição. Então ninguém deixou de votar, ninguém deixou de comparecer, mas ele está sendo acusado disso daí. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por, eu vi o Peter sem barba e me assustei, Flávio Dino e os Caçadores da Picanha Perdida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Silvinei Vazquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro, vocês lembram, teve mesmo essa briga na época do segundo turno, havia a suspeita de que haveriam ônibus particulares levando eleitores para votar, isso é proibido pela lei brasileira. O Alexandre de Moraes disse que podia. Por que isso? Porque, é lógico, lá no Nordeste o pessoal estava fazendo, estava levando um monte de eleitor para votar, isso é proibido pela lei brasileira. Mas vocês sabem, a lei brasileira agora, a Constituição brasileira, agora virou a cabeça do Alexandre de Moraes, o que ele decide é o que é a lei, o que está escrito nos papelzinhos lá não quer dizer mais nada. Então, no final das contas foi isso. Ele mandou o Silvinei parar com as blitz e coisa e tal, o fato é, não teve resultado nenhum, não afetou em nada a eleição, e é muito estranha essa prisão dele agora, né? Por que isso? Porque, veja, ok, ele estava sendo acusado de interferência nas eleições, mas lembra que no Brasil a gente gosta de pensar que ainda existe o devido processo legal, ou seja, a pessoa só pode ser presa depois que começou o processo, que ela teve direito à ampla defesa, ao contraditório e coisa e tal, e aí lá no final se foi comprovado realmente que ela realizou um crime, que ele efetivamente teria interferido, ou tentado interferir nas eleições, daí ele seria então preso, né? Só que, o que aconteceu? Isso daqui é uma prisão preventiva. Prisão preventiva por quê? Qual a lógica disso, né? Ou seja, ele está sendo investigado por esse caso. Todo mundo sabe o que aconteceu. A investigação está aberta aí sobre o fato dele ter feito as blitzes, que eram feitas em todas as eleições. Toda eleição tem blitzes de verificação de transporte legal de eleitor, mas por algum motivo estão dizendo que ele tentou interferir na eleição do ano passado, né? Enfim, o que me parece isso daqui? Claramente não tem motivo para a prisão preventiva dele. Pode ser que ele seja acusado, que ele seja condenado por interferir na eleição? Pode ser. Mas em que sentido? Por que ele está sendo preso preventivamente por isso? Por que está sendo feito por medida cautelar antes de ser iniciado o processo contra ele? Pra quê? Qual a lógica disso? A única lógica que eu consigo identificar aqui, ou melhor, as duas únicas lógicas que eu consigo identificar aqui, a primeira é aquela que eu venho falando pra você da pura punição. Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, está usando já medidas cautelares como punição, assim, pra qualquer coisa. Então ele está sendo punido por isso. A outro motivo que eu consigo imaginar é justamente eles quererem arrumar alguma coisa contra Bolsonaro, né? O pessoal ainda está muito chateado que Bolsonaro não perde popularidade, que não adianta tornar o cara inelegível, não adianta criar uma vez por semana um novo escândalo contra Bolsonaro. O último escândalo foi que ele teria assinado o pay-per-view, né? Nossa, caramba, Bolsonaro assinou o pay-per-view, caraca. Agora acabou pro Bolsonaro, né? Então, assim, toda semana a imprensa inventa um escândalo novo e não tem nada ali. Estão tentando fazer com ele o mesmo que tentaram fazer com Anderson Torres, que tentaram fazer com Mauro Cid, que tentaram fazer com tantas outras pessoas. Prender o cara na expectativa de que ele fale alguma coisa que possa incriminar Bolsonaro, né? Então, eu só consigo ver essas duas alternativas. Ou o Alexandre de Moraes quer punir o cara de cara, está só punindo mesmo, ou então quer que ele fale alguma coisa contra Bolsonaro. Vamos aguardar. Infelizmente, o prospecto pra ele não é bom o que tem acontecido com esses presos políticos aqui no Brasil. É exatamente isso. Eles ficam presos indefinidamente enquanto o Alexandre de Moraes achar que eles ainda não pagaram pelo crime que está só na cabeça do Alexandre de Moraes também, que não teve devido processo legal, que não teve ampla defesa, não teve contraditório. Enquanto eles não acharem que pagou por isso, ele vai ter que ficar preso, né? E vão ficar tentando forçar ele a fazer algum acordo de delação premiada, entregar alguma informação que ele tenha, alguma coisa assim, né? Acho injusta a prisão dele. Não estou a par de todos os detalhes do processo. Pode ser que tenha mais coisa ali que não ficou clara pra gente aqui fora, mas do ponto de vista do que a gente sabe aqui fora, não tem nada o que dizer. Ah, ele interferiu na eleição de 2022? Não parece pra mim que tenha interferido, porque, como eu disse, essas blitzes sempre aconteceram. Agora, mesmo que você, por hipótese, considere que ele interferiu nas eleições, beleza, faz o processo, faz o devido processo legal, entra lá com contraditório, ampla defesa e coisa tal. Se no final das contas comprovar realmente que ele tentou interferir, aí, meu amigo, não tem o que dizer. Tem que ir pra cadeia mesmo, pagar pelo crime que ele cometeu. O absurdo é esse negócio ser feito por medida cautelar, como está sendo feito com todo mundo, com Anderson Torres, com Mauro Cid, com Silvineis Vazquez. Pois é, é muito triste esse caminho que a gente está trilhando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.